Olha, na região Nordeste Mineira, um homem foi morto a tiros dentro de casa no bairro Filadélfia. Isso foi em Novo Cruzeiro. De acordo com a polícia, a vítima teve a casa, a casa, né, foi invadida por dois homens. O Fantônio Pesso vai contar detalhes desse caso pra gente. Por favor, Fantônio. Me comentam as informações a respeito desse crime. São de que a vítima foi surpreendida por pelo menos dois homens. A vítima estava em casa, acompanhada de uma mulher, e ouviu um barulho de alguém que batia no portão, depois chegou até a porta e começou a fazer barulho. A vítima foi até a porta da casa. Quando abriu, foi surpreendida já por um homem com a arma em punho, que começou a efetuar disparos. E esse cidadão, a vítima, o dono da casa, correu pra dentro, para tentar se esconder, mas infelizmente caiu na sala. Foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, várias cápsulas, pelo menos 15 cápsulas foram recolhidas no ambiente pela perícia. A polícia iniciou os levantamentos a respeito desse fato que aconteceu no bairro Filadélfia e Novo Cruzeiro. E a qualquer momento pode acontecer a prisão do suspeito ou dos suspeitos. Inicialmente, a polícia não informou a motivação do crime, mas Nicomedes é no mínimo estranha essa situação de duas pessoas chegarem de madrugada na casa de um cidadão na periferia de Novo Cruzeiro e executarem a pessoa a tiros. Vamos aguardar os esforços da polícia para identificar quem são as pessoas e a motivação desse crime, Nicomedes. É saber do que se trata, né, Fantônia? É assustador isso.